Um palavô! Está muito emocionante hoje, uma noite muito especial para nós todos. E eu quero apresentar agora o cara que tem essa honrosa de música da época de fazer os violões e as citadas do nosso querido Marcelo Trombo. E eu apresento o Vini, esse grande músico, na fibrilidade de São Paulo. Eu sou participante, figura criadora do Rode Brasileiro, grande músico, grande produtor do Rode Brasileiro de São Paulo, 80, 90, 200 mil. Obrigado. Eu quero agradecer, é um prazer enorme de tocando para vocês. Os mutantes que estavam na Mante Silva, na Pompéia, estão para mim estudar tudo. É uma coisa muito especial. E hoje eu vou, eu estou fazendo as guitarras do Flombo, e eu vou tocar com uma guitarra do Flombo que eu trouxe quando a gente gravou o Blast Blanc, e aqui o Max trouxe de Portugal essa guitarra, que é o prazer de usar lá. Essa é uma unidade pra mim. Vamos lá! A slação do Flombo Tem um dia sol do Flombo E um dia sol? A unidade brinca A unidade brinca Tchau, tchau. 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 Tchau.